Vamos aqui a mais uma questão da matemática do Enem. Os alunos da disciplina de Estatística em um curso universitário realizam 4 avaliações por semestre, com os pesos 20%, 10%, 30% e 40%, respectivamente. No final do semestre, precisam obter uma média nas 4 avaliações de, no mínimo, 60 pontos para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações. 46, 60 e 50, respectivamente. O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na 4ª avaliação para ser aprovado é que tem uma média de 60 pontos. Então, como eu vou fazer, galera? Eu tenho aqui 20%, vou colocar na sua forma decimal, 20% vezes 46, mais 10%, 0,1, vezes 60, mais 30%, 0,3, vezes... Cadê 30%? 30% é vezes 50, está aqui. Mais 40%, vezes um valor que eu desconheço, isso daqui tem que ser igual a 60 pontos. Tá? Me custou, acabei aqui. Mas vamos lá. Multiplicando 0,2 vezes 46, dá 9,2, mais 0,1 vezes 60, mais 6, mais 0,3 vezes 50, mais 15, mais 0,4 vezes x, igual a 60. Somando isso daqui, galera, vai dar 30,2, mais 0,4x, tem que ser igual a 60. Vou isolar 0,4x, tem que ser igual a 60 menos 30,2. 0,4x, vai ser igual a 29,8, tá? x vai ser igual a 29,8 dividido por 0,4. A dica, multiplica em cima e embaixo por 10 para acabar com essa vírgula aqui, né? 298 dividido por 4, x tem que ser 74,5. Alternativa, letra C de casa. Beleza? E caso queira se tornar um dos meus alunos, manda uma mensagem e link na descrição deste vídeo. Tchau.